E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, e tô aqui novamente no GTA V Online, e gente, hoje a gente vai fazer, olha só, Night Club Cur, ou seja, um parkour galera, é, dos clubes, não sei, olha só ali embaixo galera, ó a feitinha de LED, mano, só dá pra pegar limusine? Sim pessoal, só dá pra pegar limusine, eu não vi com a limusine tunada não gente, eu fui com a minha limusine simples mesmo, sem tunada beleza, porque tem que ser hardcore pessoal, se for pra gente ganhar, vamos ganhar até com a limusine não tunada beleza? Eu prometo ir pra vocês meus amigos, mas bom gente, hoje vai ser uma corrida focada nos itens da DLC balada, tá ligado? Nessa última atualização aí que saiu no GTA, então a gente tá com o carrão aqui ó, Night Club, né, e só que não tá de noite galera, corrida né, Night Club né, só que não tá de noite, beleza Limpão Vamos chegar chegando hein, nossa mano, qual foi meu parça, que sujo que você é hein fio? Nossa, olha aqueles obstáculos ali no fundo gente, pessoal, mande energias positivas, eu quero ver vocês da gangue ó, se vocês são da gangue mesmo ó, do Limpão, explode aqui o like, beleza pessoal? Conto com vocês, se vocês não são da gangue ainda, se inscrevam no canal, vocês não podem perder os 4 vídeos que eu posto aqui todos os dias no canal, beleza? Aqui no canal do Limpão, é 4 vídeo, tá maluco? Ó o jumpzinho ó, 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 top, 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 vai ter que tirar o alvo? Nossa, que da hora gente, foi certinho dentro do túnel, dentro do, eu ia falar dentro do funil mano, bom, foi certinho dentro do alvo meninão, bem certinho dentro do alvo meninão, vamos tentar dar show hoje Ah, foi muito rápido, ah, a gente tá de limusine né gente, só que eu não posso falar limusine, eu não posso falar limusine porque, olha só, limusine gente, é um nome que tipo, puxa a zica pra mim, tá ligado? Quem aí se lembra do skill test que eu fiz de limusine? Que, que, que deu ruim, que eu dei rage, tipo, sair da corrida né, assim, quando eu começo a ficar muito estressado, quando eu começo Não passar dos obstáculos, quando é uma corrida muito difícil e bugada, aquela corrida que eu dei, tipo, eu quitei mesmo, dei rage kit Com a limusine, foi uma corrida meio bugada mesmo, não foi uma corrida muito bem feita Aí, antes de eu ficar muito estressado, eu vou lá e quito, tá ligado? Mas, vamos falar de coisa boa hoje, não vamos falar que a gente vai desistir Porque hoje a gente vai ser profissional, beleza, nossa senhora, gente, olha aquela rampinha ali no mar e eu tiro o alvo que a gente vai fazer Mano, que da hora, gente, é um trampo, sei lá, eu vou falar um trampolim né gente, basicamente é trampolim Ah menino, foi mal, velho Ah não, mano, aí, 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 pô velho, aí tu me trollou mesmo hein Bem lento, pessoal, bem lentinho, aqui bugou um pouco, ó, viu só? A zica da limusine Nossa, mano, tá bugando a minha mente isso, ó, tá, oxe, tá pulando tudo, gente, ó, basicamente a gente tá dentro da balada mesmo, ó Tá, tá brilhando aqui, tá pulando tudo, gente, a plataforma Ah, vamos resetar Bom, tá todo mundo travado nessa parte aqui, o primeiro colocado até o último Andei, filha, ah, foi mal, mano, deu uma batidinha de leve ali Em tu Ah, mano, tá, tá Aí foi profissional que sabe, sabe qual é o problema, gente, ó Vocês estão vendo que a metade da minha limusine, ela fica pra fora, velho A metade fica pra fora da plataforma Não metade, mas, tipo, um pedaço dela fica pra fora do negócio, ó A gente tá caindo, ó, 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 ó Se eu não freiasse ali, eu ia cair, guys Se eu não freiasse ali, eu ia cair Ó, 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 ó Esse que é o problema, mano Isso aqui é É isso que eu teste pra deixar você Pistola, meu parça Pensa no maluco pistola Oxe, tem um obstáculo ali embaixo, gente Não entendi ainda Mas tem um portal lá embaixo, pessoal Igual vocês estão vendo Dele ser da balada, noite na balada Beleza, ó Muita calma nesta hora Pessoal, pessoal, pessoal Truzem os dedos nesse exato momento aí, hein, guys Eu não gosto de dar essa freadinha que eu dou Mas, às vezes É preciso, né, gente É aqui que eu caio mesmo, gente? Deixa eu ver se é aqui mesmo É aqui mesmo? Não, é que é aqui mesmo? Olha Vem aqui, ó Bem lentinho, gente Ah, beleza Aí eu pensei que ia ficar travado aqui Era só o que me faltava, gente Yes! Opa! Finalmente! Olha só meu carrão de fogo, gente Tá maluco? Peguei meu carrão de fogo Vamos omitar, gente Pelo menos a gente já passou Já se livramos da limusine Que vocês sabem que a limusine Nossa senhora Que deslizou mesmo, ó Minha mão chega a estar suando, gente A limusine Me dá bastante Azar Aqui no GTA Essa limusinha Hammer dá menos A limusine normal, gente Eu não gosto dela nem um pouco Mas aqui é profissional Nossa senhora, mano Todos esses carros aqui da Delícia Balada Tá tenso demais, ó Tenso, 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 tenso Já era Reseta Pode resetar Começou a trollar, gente Começou a trollar aqui Nossa, gente Finalmente passei, hein Nem estou acreditando Que eu passei dessa parte Que Que não foi Tão fácil assim, não Não foi tão fácil Acabei bugando muitas vezes Ali Opa Estou em segundo já, hein, gente Ó, de ladinho Ah Já entendi Aqui a gente precisa Controlar a velocidade Não Aí o catavento me bugou Catavento Que catavento o que, mano? Aí o pontinho de exclamação Me trollou muito Aí me trollou demais Ó, de ladinho aqui Ó, ó Bateu É pra cá que eu tenho que ir, ó Ó Nice 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 Agora eu já jogo pra cá, ó Gente, ó Só que tem esse ponto De exclamação Que tá trollando Até Não é difícil isso daqui, gente É bem fácil, ó Vamos tentar passar tudo Em uma tentativa agora, gente Ó É óbvio que é em uma tentativa, né, gente Se não Não tem como passar Ó Agora me ajudou o pontinho Me travou aqui Me ajudou um pouco Ó, 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 ó Me travou de novo Mas vamos nessa, gente Correr Aqui no skill test Pra ficar Em segundo, velho Boa Aí foi Aí foi top É só uma questão, ó De Ô, louco Aí driftou Bonito, hein Aí esquivou Bonito Boa, gente Passei Agora Eu não volto mais pra lá A não ser que eu Que eu vá muito rápido aqui E precise resetar, né Tem esse Tem esse 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 fator Vamos mais lento aqui, gente É melhor garantir, ó Se garantir Fica bem Colocado Chama Chama Chama, filhote Chama, filhote Limpão Mandou abraços Pro pessoal Que tá lá atrás, hein Que é profissa, pessoal Melhor jogador do Brasil, hein Respeita Né não? Ó Me teletransportei Nossa Que da hora, gente Peguei o Swinger Que Pô, eu nunca mais tava conseguindo fazer Corridas com esse carrinho aqui, gente O Swinger Eu gosto muito Muito, muito Dele, velho Gosto muito dele, ó Zig-zagzinho aqui Nossa Olha aquilo lá no fundo, gente Eu até tinha feito uma corrida semelhante a essa Tipo com uma Não, não Não tinha feito nada, não Porque não tinha Não tinha Obstáculos aqui, brother Aê, moleque Salvamos 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 Eu tinha feito uma corrida semelhante com Com uma estrutura dessas no fundo Saca, ó O louco Que isso Que isso Que isso Aí me toque sabe Ó De ré Nossa, pessoal Terminei de ré Essa corrida Mano Foi muito top Esse finalzinho Eu cheguei assim, ó Rodopiando Depois que eu desci na mega rampa, ó Fui rodando Passei no alvo E terminei bem certinho de ré, gente Pra eu pegar a linha de chegada Na moral, gente Fui profissa ou não fui profissa? Nós Pô, gente Final muito épico dessa corrida Eu só fiquei um tempinho a mais Na parte das limousines E também Nessa parte que vocês vão ver aqui Que a gente tava com o Stafford Ah, enfim Não saiu a tela Mas Vocês estão ligados Qual parte que eu fiquei mais tempo Olha isso daqui Que top, brother Que top, top, top Vamos ver se ele vai Olha, ele já tá ligado Que aqui ele precisa fazer um parkour Mas vamos ver se o final dele Vai ser mais épico Do que o meu final, gente Ó, fiz a mega rampa aqui Louca Acabou a mega rampa Eu fui rodando, gente Aqui no meio do alvo E o meu carro caiu bem certinho de ré Pra eu pegar a linha de chegada Vocês estão ligados que antigamente Eu só terminava as corridas de ré, né, gente Por isso que eu sempre imitava Então, gente Foi esse daqui O skill test de hoje Deixe muitos likes, beleza Contem com todo mundo da gangue Deixando muitos joinhas nesse vídeo E se vocês são novos aqui Se inscrevam no canal, gente Por favor Se inscrevam no canal A gente tá quase chegando Nos 6 milhões de inscritos, ok E também, ó Todo mundo que é inscrito no canal Recebe os 4 vídeos Que eu posto aqui todos os dias Sai vídeo às 11 da manhã 2h30 da tarde 6h30 da tarde E às 9h da noite Então se inscrevam no canal Beleza, gangue Um abração, então, do Lipão Até a próxima e... Fui!